Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes Hoje pessoal, um videozinho rápido de mini enroladinho de salsicha Dá para fazer para festa, dá para fazer para petisco pessoal Dá para fazer para o face venda, pegar aquela encomenda aí para fortalecer a grana da casa Ok? Uma receitinha maravilhosa com essa massa aí pessoal de fritar Que dá para fazer vários tipos de salgados, tá? Frito, tipo coxinha, enroladinho de queijo com presunto e risole também Ok? Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita Bora lá para a receita Bom pessoal, eu tenho aqui um litro e meio de água Seis cubinhos de caldo de galinha E uma colher bem cheia de margarina Eu vou colocar um quilo para um quilo de trigo Entendeu? Esperar ferver e aí você vai colocar o seu trigo E vai mexer até soltar do fundo da panela Olha, você vai mexendo bem Até cozinhar bastante a sua massa Depois você vai estar passando margarina na sua bancada E vai colocar a sua massa Vai deixar ela dar uma leve esfriada, tá? Até ela ficar morninha Essa massa você, é bom sovar ela morna, tá? Você Olha Ela já mornou E eu vou sovar ela aqui Sovar até ela ficar bem lisinha, tá pessoal? Sovar que ela vai Ficar bem lisinha E a veludada Bom pessoal, depois que você sovar a sua massa É importante você guardá-la dentro de um saco prático Para ela não ressecar Eu vou mostrar você aqui Agora como modelar aí O mini enroladinho de salsicha Olha pessoal, nós fazemos o famoso rolinho Eu cortei aqui aproximadamente com três dedos, tá? Mas aí nós vamos estar tirando as sobras de massa Para o salgado não ficar muito maçudo Olha que massa maravilhosa Você expalma ela na bancada E aí vai envolver a salsicha Olha Tira toda a sobra Tem que ficar a salsicha certinha Para não ficar muito maçudo Esse mini enroladinho de salsicha Eu pego uma salsicha E corto em três partes Você pode cortar até em quatro, tá? Se você quiser menorzinho Mas eu deixei esse tamanho aí Que fica no tamanho petisco Entendeu? Num tamanho legal Esse mini enroladinho de salsicha É muito fácil de fazer pessoal É uma maravilha Se você quiser depois que Fazer o processo de empanar e fritar ele Colocar aquele palitinho aí Para ficar aí tipo tira gosto Também fica legal na hora da apresentação E essa massa também pessoal Ela dá para fazer aí Vários tipos de salgados fritos, tá? Eu não vou fazer toda a massa aqui Com esse mini enroladinho Eu vou fazer aqui enroladinho de salsicha Tamanho lanchonete E vou fazer o queijo com presunto também Com essa massa aqui Que é maravilhosa Olha, tá aí já tem uma quantidade legal Eu vou só empanar agora Bom pessoal Para empanar Eu uso água, tá? Olha Vou mergulhar eles na água aqui Aí você dá umas corridas Para não encharcar ali a farinha de rosca Coloca na farinha de rosca Vai dar uma salteada Já estão empanados É muito fácil Muito rápido De empaná-los É É bom você colocar na água Deixa alguns minutinhos, tá? Para ele fazer aquela casquinha Ficar crocante Por fora Dá uma salteada E eles já vão ficar empanados Sempre lembrando de escorrer, tá? Para não jogar água ali na farinha de rosca Bom pessoal Tá aí Toda aquela massa Rendeu essa quantidade de salgada Empanado, bonitinho Pronto para fritar Ou mesmo levar para congelar, tá? Você pode congelar ele assim É Agora eu vou mostrar para vocês Como ficou depois de frito Tá aí Depois de frito Ficaram assim, pessoal Sequinho Maravilhoso aí, pessoal Um petisco É muito bom Ou Até mesmo aí É Salgadinho para festa também É Vale a pena vocês fazerem aí Que vai dar super certo Tá aí, pessoal Mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostem Deixe o joinha lá para mim Que é muito importante Se puder Compartilhe qualquer vídeo do canal Que já vai estar ajudando aí No crescimento do canal E qualquer dúvida Pergunte lá nos comentários Que eu vou estar respondendo Ok? Um abraço para todos E até mais Tchau 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 Tchau